A comunidade 21 de abril, localizada na zona rural de Cuiabá, recebeu no último fim de semana a edição do mutirão da cidadania, organizado pelo governo do estado, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. A meta é aproximar o governo da comunidade com ações de fortalecimento da agricultura familiar. Aqui nós temos problemas que nós vamos ajudar, já começamos a ajudar, de pontes na agricultura familiar, fornecimento de sementes, tanques de piscicultura, regularização fundiária e uma série de outros serviços. No local foram oferecidos serviços básicos de expedição de documentos, testes de glicemia e aferição da pressão arterial. Tudo conferido de perto pelo governador Silvão Barbosa. Moradores aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas sobre a utilização do microcrédito e discutir com o próprio governador investimentos em infraestrutura. Através desse mutirão a gente vai suprir a nossa necessidade. Falta muito benefício para cá. Ponte, estrada que nós não temos, não temos da chuva, nós não podemos nem passar, não temos estrada, não temos ponte, não temos uma estrutura boa aqui nessa região. Na comunidade, o governo está desenvolvendo um programa de piscicultura. A iniciativa vai reforçar o caixa dos pequenos produtores, proporcionando um futuro melhor, como é o caso do senhor Irineu, que comemora o apoio. Para nós é uma satisfação muito grande. Primeiro até que é um começo de era para nós, porque é o primeiro governador que vem visitar a nossa comunidade. Estou muito feliz, estou contente e confiante de que daqui para frente, os pequenos produtores vão ter um apoio melhor para toda a sociedade, porque a vida no campo está cada dia mais difícil para nós. A ação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população através de resultados práticos no dia a dia. Pela primeira vez, o governo contempla uma comunidade rural com o mutirão da cidadania. A proposta é que a ação sirva de piloto para as próximas edições do campo. Esse é um plano piloto do projeto do mutirão da cidadania com a zona rural para 2012, para atingir a zona rural com os projetos da CEDRAF, com os tanques de Alevino, a questão de pontes para acesso à comunidade e com os outros serviços oferecidos pela Secretaria. Legenda Adriana Zanotto